E aí amigos aqui ó, tô no YouTube aqui ó, tô aqui ó, uma pizzaria aqui ó, pizzaria Amar de Napoli, pizzaria italiana aqui ó, eu adiciono aqui ó, essa pizza aqui ó, olha só, carne, tem um suporte aqui, parece ser boa essa pizza aqui ó, que é isso, espagueti, petugino, tem um suporte aqui ó, isso aí é napolitano, espagueti, isso aí é gostoso, eu vou entrar aqui pra comer aqui, aqui ó, isso aqui é o andar de comida que é o restaurante aqui ó, só comida, o talento de um restaurante, tá vendo umas coisas aqui ó, até aqui ó, a pizzaria aqui ó, vamos ver se aqui ó, na corra aqui, o que que tem ali mais pra frente, esse aqui é o meu décimo primeiro andar aqui ó, ah, dá um micro, aqui ó, tá vendo, 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 tá vendo,